Oi gente, então ontem eu postei o vídeo de como fazer aquelas comidas e já tem gente perguntando onde achar os ingredientes Então eu vou fazer logo o vídeo porque aí você já aprende e já faz também Alguns ingredientes, gente, tem aqui nesse restaurante, nesse restaurante chique, no primeiro andar Entrando aqui tem bastantes ingredientes, eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês E aqui no restaurante, gente, é um local que tem muitos ingredientes Inclusive tem ingredientes aqui também para os doces, só tem a Nutella, tem essa pasta de amendoim E aqui para o final, deixa eu passar aqui Tem aqui também o liquidificador dourado que você sempre pergunta onde fica E o caderno também de receita é aqui no primeiro andar desse restaurante chique Tem várias receitinhas aqui nesse livrinho de receita As caixas da pizza também fica aqui, ó As pizzas também no saquinho que dá para colocar a pizza com a pimenta, com o cogumelo E coloca aqui no forno para assar E vamos lá, aqui está todos os ingredientes e tem muitos ingredientes Aqui nessa parte, vocês vão clicando aqui, ó, que vai descer e vai subir E vai aparecendo os ingredientes Tem a lagosta, tem camarão, tem muitos cogumelos, tem peixe No jogo também já tem os peixes Tem algumas coisas que já tem no jogo aqui E tem outras que não tem, como esses queijos Tem também o bacon, ó, aqui tem o bacon Tem em algumas casas, mas onde mais tem é aqui Tem também coisas para os doces aqui, ó, chantilly, morango, tem a pimenta E aqui do lado tem as caixinhas Tanto com a lasanha quanto com o marshmallow Eu acho que esses aqui não são marshmallow É só colocar com o morango que dá para fazer um docinho Então eu acho que é o marshmallow mesmo Aqui tem algumas letrinhas, mas não dá para ler direito Ó, fica esse palitinho Eu acho que é marshmallow E aqui tem as caixinhas de lasanha E tem também algumas coisas, como arroz Açúcar, tem o arroz e tem o açúcar Então é isso, vamos para o próximo local Onde eu achei mais lagosta Que é no outro restaurante também Então vamos lá Outro local que eu também peguei alguns ingredientes Foi aqui, nesse restaurante que tem o caranguejo Vou entrar aqui para vocês verem Chegando aqui, vocês vão vir para o lado esquerdo Aqui tem um menuzinho Que dá para vocês verem as receitas A lagosta com pão O caranguejo com a batata Ah, também tem isso, gente O caranguejo com uma batata Eu esqueci de mostrar nas receitas Vou mostrar agora Vocês vão pegar um caranguejo Deixa eu pegar ele aqui E uma batata E fica esse prato também, ó Bem bonitinho, bem sofisticado E aqui tem bastante coisas Tem o caranguejo, tem a lagosta também Nessas caixinhas aqui tem peixe Nessa outra aqui eu não sei o que tem Que não quer abrir E aqui, ah, gente Esses panos de prato ficam aqui Esses dois panos de prato Que vocês sempre perguntam onde fica Deixa eu ver o que tem Aqui tem limão Que não tem no jogo Para a gente mesmo comprar E é isso Se vocês estão precisando dos ingredientes Vocês vêm aqui E do outro restaurante que acham E também tem outro local Que tem os ingredientes que eu usei Vou mostrar agora E onde eu peguei aquelas tortilhas Foi aqui nesse mercado inicial Vou dar uma entradinha aqui também E aqui no final do mercado Do lado esquerdo Tem as tortilhas Que fica aqui Também tem algumas pizzas E alguns ingredientes Aqui também no No lugarzinho no refrigerador Tem os queijos Ó, deixa eu pegar aqui a tortilha E colocando com a carne Com a linguiça Faz o lanche, né Fica bem bonitinho E eu vou mostrar para vocês agora Gente, as coisas do jogo mesmo Eu aperto e cliquei aqui Deixa eu colocar aqui a carne Aí eu fiquei esse outro lanche também Eu vou mostrar os ingredientes Que tem no jogo mesmo Pronto, gente Cheguei aqui em uma casa E vou mostrar todos os ingredientes Legais que tem aqui Que às vezes vocês Passam tão rápido Que nem vê Aqui tem o temperinho do frango Que fica aquele frango bem bonito Tem milho Que dá para fazer o espetinho também Ó, tem até o caranguejo aqui Nem eu nunca tinha visto Deixa eu ver Tem os pães Que dá para fazer os lanches Tem a batata aqui Colocando Ah, gente Eu nunca tinha visto não O caranguejo aqui Tem os ovos Tem o que precisa para fazer o sushi Tem aqui Que é o O peixe O arroz Aqui é o açúcar, gente Ó E aqui é o arroz Deixa eu ver Tem o arroz com o peixe Dá para fazer aquele sushi Bem bonitinho E o arroz com o camarão Também dá para fazer O que tem o cabinho Ó Fica bem parecido Ontem eu não mostrei Que eu esqueci Mas agora eu estou mostrando Então é isso Se vocês estão procurando Esses ingredientes Tem aqui Carne O frango Tem muitos ingredientes Falta só alguns Então é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que eu tenha Deixado o esclarecido Onde fica os ingredientes E qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Que eu respondo Um beijo Tchauzinho